Tudo bom, Fabíola? Entre a Miriam Leitão e o Bolsonaro, eu estou com a Miriam Leitão e não abro, viu? Gosto muito da Miriam Leitão. A Miriam Leitão, eu aprendi muito com a Miriam, trabalhando na CBN ao lado dela. É uma jornalista econômica de muito respeito. E eu não esqueço, inclusive, uma vez que eu fui substituir Carlos Alberto Sardenberg, que também é outro grande jornalista econômico, e ele me disse, Siga a Miriam Leitão, ele falava assim para mim, né? A Miriam é uma pessoa com muita informação, muito conhecimento e muito estudiosa. Eu acho que é importante a gente sempre defendê-la aqui, já que foi alicitada pelo presidente. É verdade. O governo Bolsonaro, Fabíola, virou uma contagem regressiva. Eu estava fazendo as contas aqui, faltam 435 dias para o fim do mandato do capitão. E o país foi condenado, pelas circunstâncias, a conviver com um presidente sem projeto, sem partido e agora sem ministro da economia. O Centrão explodiu o Poço de Piranga e invadiu o cofre. O problema deixou de ser o fim do teto de gastos. A questão é que o país perdeu o chão. O fundo do poço passou a ser mais um estágio em direção às profundezas. A primeira vítima da explosão é o brasileiro, que se divide entre a fila do osso e a fila do desemprego. O novo Bolsa Família, de R$ 400,00, ele é mastigado pela inflação antes de chegar no bolso. A segunda grande vítima é a semântica. As declarações mais recentes do Bolsonaro desobrigaram todo mundo de fazer sentido. Quando um presidente se junta ao rebotalho político que o cerca para proporcionar a si mesmo um bolsa-reeleição de mais de R$ 80 bilhões e afirma que nada mudou, você sabe que está no centro de uma crise de significado ou numa roda de cínicos. O Bolsonaro declarou numa entrevista e na sua live semanal de quinta-feira que o Paulo Guedes continua firme, que ele apoia as reformas liberais e que o teto de gastos permanece intacto. Disse tudo isso ao final de um dia em que a comissão da Câmara aprovou a emenda sobre o calote nas dívidas judiciais, a equipe do Ministério da Economia bateu em retirada e empresas listadas na Bolsa contabilizaram perdas em valor de mercado de R$ 284 bilhões no intervalo de 72 horas. Ao atear fogo na economia para tentar reacender a chama do seu projeto de reeleição, o Bolsonaro força os seus adversários políticos a ajustarem as suas estratégias. O Lula viu-se compelido a dobrar o populismo, pregando um Bolsa Família de R$ 600. Aí o Bolsonaro contra-ataca com o Bolsa Caminhoneiro de R$ 400. Nesse ambiente, os náufragos da chamada terceira via, que tentavam colocar em pé uma agenda para o pós-Bolsonaro, eles são intimados pelas circunstâncias a se preparar para o pré-Dilma. Já não é negligenciável, Fabíola, a hipótese de que o Brasil viva uma recessão no ano eleitoral de 2022. Esse é o cenário em que nós nos encontramos. Obrigado.